Rádio, depois de uma longa discussão aí, de um longo debate, o nome do pré-candidato a vice foi escolhido, né? O que é que pesou nessa escolha do candidato a vice e o nome de Tonho Santiago? Como é que vocês chegaram a essa conclusão aí? Primeiro, Geraldinho, dizer que a gente está fazendo aqui o entendimento de buscar uma frente a favor de Caicó. Eu não abri mão do início ao fim desse processo de pré-campanha que a gente tivesse uma união de esforços, uma somação de esforços das pessoas que querem fazer uma Caicó melhor, que querem realmente reconstruir a nossa cidade. Então, a gente definiu alguns critérios discutindo com os partidos que nós precisávamos de um nome que tivesse um passado limpo, uma pessoa que tivesse um perfil administrativo e também alguém que tivesse um peso político na cidade. Então, depois de muita discussão e depois de a gente ter encontrado essa frente ampla a favor de Caicó, a gente entendeu que o nome de Tonho do PL é realmente o nome que congregava todos esses predicados para compor chapa com a nossa pré-candidatura. Então, eu fico muito feliz de receber esse apoio do PL, do DEM e, sobretudo, de ter uma pessoa da estirpe, da qualidade, do empresário, empreendedor Tonho Santiago para fazer parte desse projeto junto comigo que nós vamos fazer com a união desses esforços a favor de Caicó. É fato que a sua pré-candidatura era mais disputada para a indicação do vice. Todos os partidos queriam indicar o vice. Eu ouvi agora há pouco na reunião que foi uníssono, foi uma união. Realmente houve essa união? Não houve nenhuma objeção ao nome de Tonho? Houve disputa? Não houve? É importante salientar que houve muita turbulência de parte dos adversários, tentando construir um entendimento que nós não iríamos tomar essa decisão de maneira uniforme. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu não abri mão do discurso de união, de somação, de entendimento, de diálogo para que a gente realmente chegasse a essa conclusão. E hoje eu reuni todos os partidos, trouxe a proposta do PL junto com o DEM de lançar a pré-candidatura do empresário Tonho e todo mundo entrou em consenso de que realmente o nome de Tonho, nesse momento, do ponto de vista político, era o nome que agregava mais porque representa justamente esses critérios que a gente elencou. Um critério, uma pessoa ficha limpa, alguém que não tem passado política algum, que Caicó conhece e admira sua história e que tem um perfil administrativo. Tonho vai agregar não somente na eleição, mas sobretudo na administração de Caicó. Pelo fato de ele ser um empresário bem sucedido e que tem realmente um cuidado com a administração. Então vai conseguir congregar todas as qualidades para a gente conseguir tirar Caicó da situação que se encontra e a gente conseguir reconstruir a nossa cidade. O próprio PL tinha aí três nomes, inclusive um deles é a presidente da Câmara, Rosângela. Você esperou, aguardou aí uma decisão do próprio partido, o PL entre internamente. Chegou também a conclusão de que, por exemplo, o nome de Tonho Santiago era melhor do que o de Rosângela, por exemplo? Na hora que eu fui conversar com o presidente estadual, João Maia, houve uma conversa que João disse, Tadeu, eu preciso ajudar Caicó. Eu sou um deputado hoje que tem uma conversa, um diálogo muito bom com a governadora do estado, tem um diálogo muito bom com o governo federal, então eu quero contribuir na sua chapa. Então, João disse, eu vou conversar internamente com o partido, domingo ele veio a Caicó. Tinha, na quinta-feira passada, declarado apoio à nossa pré-candidatura e disse, olha, eu vou discutir internamente do partido, vou conversar com o senador, o ex-senador Agripino, para a gente tentar buscar esse entendimento. Ele também tem conversas com o vice-prefeito Marcos de Manhôs, que a gente também vai buscar o vice-prefeito para fazer parte desse projeto. Então, o presidente estadual, João Maia, disse, Tadeu, deixe eu terminar essa articulação para eu lhe apresentar o nome. Eu não estava sabendo que a presidente Rosângela também tinha colocado seu nome, mas eu acho que o que ficou mais, o peso maior nessa decisão, Geraldinho, foi essa frente a favor de Caicó. Colocar realmente essa questão da gente ter uma chapa que tenha a união de todos, para que a gente consiga apresentar um projeto consistente, coisa que a gente já está fazendo na nossa pré-campanha. Doutor João Braz está tendo um papel fundamental na coordenação do nosso plano de metas. A gente tem um número do WhatsApp que eu já disponibilizei nas minhas redes sociais, para que a gente tenha realmente um plano de reestruturação de nossa cidade. Alguns comentários surgiram ainda que João Maia poderia não apoiar a sua pré-candidatura caso não indicasse o vice. Vocês chegaram a tratar esse tipo de assunto na conversa? Não, não. A gente trouxe a proposta do PL junto com o DEM, disse, João, em nenhum momento, disse que isso seria condicionante, que a não indicação do PL na composição tiraria o apoio, porque ele declarou o apoio antes de haver esse entendimento, inclusive na entrevista que ele concedeu domingo passado, ele disse que o PL ia apresentar o nome e eu teria que trazer para os partidos, e foi justamente isso que aconteceu, e graças a Deus a gente conseguiu entrar em consenso, e entender que nesse momento o nome de Toninho, do empresário Toninho Santiago, era o nome melhor para compor na nossa pré-candidatura, e para apresentar um projeto para Caicó. O nome de Marcos de Manhoza, atual vice-prefeito, também foi cogitado, né? Você chegou a conversar com o Marcos de Manhoza, ou ainda vai chegar a conversar com ele? Você espera que ele possa apoiar a sua pré-candidatura? O esforço vai ser que Marcos venha para dentro desse projeto. É evidente que a gente precisa conversar, eu conversei já com o Marcos durante esse período, ele está afiliado a um partido aqui em Caicó, que é comandado pelo vereador Diogo Silva, então a gente conversou com ele num sentido programático, dele me passar algumas informações sobre a administração, dizer qual é a impressão que ele teve durante o período que ele passou como prefeito, da dificuldade de convivência que ele teve com o prefeito Batata, que realmente não cumpriu com aquilo que tinha sido combinado durante a campanha, e fez tudo de maneira errada, então a gente quer realmente trazer o vice-prefeito Marcos de Manhoza para o projeto. Inclusive vamos sair daqui e vamos tentar conversar com ele agora, eu e o Toninho. Você já anunciou inclusive a data aí da sua convenção, né? Muito embora já tenha anunciado a data da convenção, ainda cabem mais partidos nesse projeto ou você já fechou a conversa com... Já está fechado? Hoje a gente define o projeto político, nós estamos aqui com a Frente Progressista, que é encabeçada pelo PCdoB, do advogado João Braz, do professor Sérgio, de professora Socorrinha, do PT, de Gilberto Costa, do PL, do PSD, do PP, do DEM, do Dr. Silvio Santos. Então, a gente define hoje um projeto político. É evidente que projeto majoritário, quanto mais força, melhor. Então, se a gente tiver um entendimento ainda de conversar com algum partido para se somar, não tem problema, mas hoje a gente define o projeto político da nossa pré-candidatura. Qual será o dia da convenção? A gente vai lançar o edital de hoje para amanhã para a gente marcar para o dia 13 de setembro, próximo domingo.